Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a respeito da minha viagem que eu fiz para Gramado neste ano, tá pessoal? Quero dizer que eu sei que aqui no meu canal a gente fala sobre cartões de crédito, bancos digitais e dicas financeiras de forma geral, porém eu decidi de vez em quando trazer assuntos que sejam relacionados à minha vida, às minhas experiências, até para que vocês me conheçam melhor. O público aqui tem aumentado, então eu acho que é bacana e a gente pode acabar se ajudando de certa forma. Então por isso eu decidi trazer também vídeos nesse estilo motivacionais para tentar ajudar as pessoas, tá bom pessoal? Então no vídeo de hoje eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha viagem para Gramado, falar um pouquinho sobre os valores e tudo mais, o roteiro que nós fizemos para que vocês conheçam. Gramado hoje já é um ponto turístico gigante, é conhecido no mundo inteiro e realmente muitas pessoas acabam viajando para Gramado. Gramado em uma época era somente no Natal que era muito requisitado e hoje é o ano inteiro. Então assim, Gramado não tem temporada, é o tempo inteiro. Claro, o pessoal prefere ir mais no inverno, né? Ir no Natal também por causa do show que geralmente tem ali no Natal, que é o Natal Luz. Mas assim, de forma geral não existe uma temporada porque Gramado hoje tem sido visitado a todo momento, tá pessoal? Em Gramado hoje já existem mais de 100 atrações, são atrações criadas a todo momento também em que estão em construção e tudo mais e novas atrações têm surgido. Então assim, para todos os gostos, para todas as idades, sabe? É realmente muito bacana. E Gramado também é bacana por ter cidades próximas que vale a pena conhecer, como por exemplo Canela, Nova Petrópolis, que a gente também acabou conhecendo, tá pessoal? Quero dizer que Gramado não é um destino tão barato. Claro, são escolhas que você vai fazer. Você pode pesquisar em sites de cupons de desconto para, por exemplo, almoçar, jantar ou você também pode fazer uma pesquisa antes, porque por exemplo, tem a pizzaria Porto do Mal, eu acho que é isso, não me lembro exatamente o nome, que você paga quase 400, quase 300 e poucos reais um rodízio. Então assim, são escolhas que você vai fazer, sabe pessoal? O bacana, se você for viajar para Gramado, uma dica que eu tenho para te dar é você já antecipar o seu roteiro, dependendo, né, como você vai, porque eu e o Fábio, que é o meu marido, a gente foi com excursão. Então, o roteiro, ele já era pré-estabelecido, mas a dica que eu tenho para dar para vocês é que vocês já façam o roteiro, né, antecipadamente, caso vocês vão de carro ou algo nesse sentido e já se preparem, pesquisem valores de ingressos e tudo mais para entrar nos lugares, tá? Porque daí vocês, pelo menos, vão estar preparados. Com relação à alimentação, tem de todos os valores. Você vai encontrar McDonald's e vai encontrar x-salada mais barato e vai encontrar fundi de 200 reais. Então assim, também são escolhas que o bacana é você pesquisar antes. Perdão, gente. Não é Covid, é? Benite mesmo, que eu tenho toda vez que eu vou gravar vídeo. Eu acho até engraçado, assim, toda vez que eu vou gravar vídeo, eu acabo fazendo atinho. Mas enfim, faz parte. Outra cidade também que é próxima é Bento Gonçalves, por exemplo. Então, que é a cidade ali dos vinhos, né? São várias opções. Então, vou explicar para vocês como que a gente foi, qual excursão, tá? Eu e o Fábio, então, que é o meu marido, a gente foi de excursão com a Gadote, porque eu sou de Santa Catarina. A Gadote é uma agência de turismo de Blumenau, tá? A gente pagou 799 reais a passagem e a hospedagem e também um guia turístico que levou a gente em todos os pontos. Então, foi bem legal ter esse guia, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, né, pessoal? Então, isso acaba sendo um ótimo atrativo também, tá? Então, assim, a gente saiu numa quinta-feira que a gente foi em abril, tá? A gente saiu numa quinta-feira à noite, que era um feriado, que era dia 21 de abril, que era o feriado de Tiradentes e voltamos no domingo, tá? Então, a gente... A parte chata é que o ônibus era um ônibus semileito, então, assim, não é tão confortável, mas tudo certo também. A gente conseguiu dormir, deu tudo certo, tá? Então, assim, a gente saiu na quinta-noite, chegamos lá na sexta-feira de manhã, nós já guardamos as nossas malas no hotel, tá? O hotel era da Gadote mesmo, é um hotel mais simples, mas que super atendeu as nossas necessidades, tá? Então, a gente já pôde deixar as malas no hotel e fomos para o primeiro passeio, que foi para Nova Petrópolis, que é uma cidade próxima. Essa cidade, a gente foi fazer a visitação ali em um parque, que era um parque, assim, com bastante natureza, tinha, assim, um museu cultural pra você conhecer as coisas de antigamente, então, era muito bacana ali esse parque, almoçamos ali na cidade mesmo, os almoços a gente tinha que pagar a parte, mas o ônibus, ele ia nos lugares indicados ali pela própria Gadote, que a gente sabe que eles ganham algum tipo de comissão, muitas vezes o motorista não paga, então, eles acabam indo em lugares indicados, né, né, por eles mesmos. Então, eles paravam ali e daí a gente ia almoçar. Então, a gente almoçou ali num restaurante muito gostoso, que era de comida típica alemã, tá? Então, mas tinha muitas opções de carne, tudo variado. E depois, à tarde, a gente foi para o centro de Nova Petrópolis, onde tinha um labirinto feito, assim, com arbustos mesmo, né, mas que era bem difícil, gente, então, a gente passou pelo labirinto e, enfim, né, aí depois fomos para o hotel. A gente estava bem cansado porque, na verdade, assim, né, gente, eles davam o tempo pra você ficar em diferentes pontos. Então, a gente geralmente ficava ali, ah, uma horinha, duas horinhas, eles que definiam esse tempo, tá? Aí, a gente estava bem cansado, aí nós decidimos ir jantar em canela mesmo, porque o hotel era em canela. Aí, a gente foi jantar num fundi que a gente pagou, tinha uma promoção, era de 130 por 80, por pessoa, né? Então, a gente decidiu, optou por esse, que era um pouquinho mais caro, mas em comemoração também ao meu aniversário, né? Então, a gente jantou nesse fundi e depois nós fomos assistir o show de luzes ali na igreja de pedra, em canela, que é bem no centro. A gente fez tudo isso a pé porque era perto, tá, pessoal? Era bem tranquilo. E daí, assim, quero dizer que fundi é uma coisa que você vai encontrar muito. Tem dos mais em conta desde R$50,00 a R$200,00, R$300,00. Então, são opções que você também precisa pesquisar, tá? Aí, a gente assistiu o show de luzes ali na igreja de pedra, que simplesmente eu indico demais, porque é um show de luzes com uma sonorização muito bacana e tem toda uma história, tem toda uma mensagem de reflexão. Vale muito a pena assistir, eu até me emocionei, assim, porque eu achei realmente magnífico, tá? E é gratuito, então é só você chegar nos horários. São dois horários disponíveis pra você assistir o show de luzes, tá? Aí, fomos dormir, acordamos cedinho no outro dia e fomos para a Cascata Caracol, que é em canela mesmo, se eu não me engano, tá? Ali, a gente andou de bondinho, visitou ali a Cascata, né? Olhou ela por cima e depois fomos almoçar. Aí, nós fomos para o Lago Negro. É, a gente foi, eu, a gente foi no Lago Negro antes ou depois do almoço, não lembro exatamente, tá? Mas a gente fez a visitação no Lago Negro, que é um ponto turístico de gramado realmente muito conhecido. Também é gratuito pra você passear ali pelo parque, tem pedalinhos, tem várias coisas que você pode fazer. O Lago Negro, ele tem várias histórias sobre a cor que ele possui, porque assim, ele é realmente muito escuro, mas é muito bonito o Lago Negro, tá? Aí, depois, nós fomos fazer a visitação em uma vinícola, tá? A visitação na vinícola era a vinícola Jolimonte, que era uma vinícola simplesmente maravilhosa, pessoal. Esse valor do ingresso estava incluso também no nosso pacote. Eu pesquisei, assim, na internet só pra saber, porque a gente ganhou uma taça muito bonita, tudo. Era R$80,00 por pessoa. Então, esse já estava incluso no pacote da própria Gadot, tá, pessoal? Então, a gente fez toda a visitação, teve degustação, a gente tomou um monte de vinho. Foi bem legal, gente. Assim, ó, aí é muito bacana conhecer a história do vinho, você aprende a apreciar ali, né? Então, realmente foi muito lindo e muito bacana, porque daí tem ali os vinhedos que se fala, se eu não me engano. A gente foi visitar, tinha um pôr do sol maravilhoso, assim, nossa, realmente muito lindo. Então, eu indico a vinícola Jolimonte pra quem for pra Gramado e tiver interesse em conhecer, assim, um pouquinho mais sobre a história do vinho, sobre o vinho, porque vale a pena, tá? Aí, depois, voltamos para o hotel. Ali no hotel, a gente foi jantar em Canela, eu e o Fábio, a gente fez amizade. Aí, a gente foi, nós quatro, né, com mais um casal, a gente foi jantar ali no centro de Canela. Optamos por jantar um hambúrguer mesmo, porque a gente já tinha comido vários salames e várias coisas, estávamos bem cheios. Então, naquele dia, a gente comeu salame mesmo, salame, a gente comeu hambúrguer mesmo. Depois, voltamos, dormimos. Aí, acordamos no dia seguinte, eu tinha um sonho de conhecer o Selfie Gramado. O que é o Selfie Gramado? É uma atração onde você paga pra entrar, claro, e tem mais de 80 cenários pra você bater. Eu acho que é mais de 80. Mais de 80 cenários pra você bater foto, gravar vídeo. Gente, já foram gravados até videoclipes ali no Selfie Gramado. É realmente muito legal, são vários cenários. Aí, eu preparei vários looks, daí eu e o Fábio, a gente colocou as nossas malas no ônibus, porque o ônibus ia parar do lado no Museu de Cera. Aí, a gente pegou um Uber, foi até o Selfie Gramado, esperamos na porta abrir. Aí, a gente já entrou, batemos muitas fotos, o Fábio bateu muitas fotos minhas, né? Aí, foi lá, simplesmente incrível, o Selfie Gramado eu indico, tá? O valor do ingresso não é tão barato, mas, às vezes, nesses cupons de desconto, vocês também conseguem um descontinho. Eu acho que eu paguei 60 reais, mas pra ter acesso, assim, a todos os cenários, tudo. Então, realmente vale a pena se você é uma pessoa que gosta de bater foto, tá, pessoal? Então, a gente foi ali no Selfie Gramado, a gente tirou, assim, mais de 500 fotos e uma hora e meia a gente tinha, mais ou menos. Aí, em seguida, nós encontramos o ônibus do lado e daí já fomos almoçar também. A gente foi também em lojas de chocolate, eu não lembro exatamente a ordem das coisas, talvez eu tenha trocado, mas a gente também visitou loja de chocolates pra fazer compras de chocolate. Então, a gente conheceu vários, né, a gente parou lá no portal de gramado também. E isso que é o bacana de ir com excursão, porque eles vão levando a gente nos pontos e eles também pesquisam, tipo, ah, a gente foi bem cedinho na Cascata Caracol no sábado, porque eles sabem que acaba tendo muita fila, às vezes, né, e essas coisas. Então, por isso que, né, a gente, eles vão definindo o roteiro como ficar melhor pra todos. Então, isso também acaba sendo legal, tá? E depois partimos para a nossa casa. São oito horas de viagem, mais ou menos, e chegamos aqui, mais ou menos, é, claro, a gente foi parando em alguns pontos, né, pra ir ao banheiro, jantar também. A gente chegou aqui, era onze horas, meia noite, por ali, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso, a nossa viagem pra gramado. A minha indicação é que você se programe antes, como eu já falei pra vocês, mas é uma viagem, assim, que fica no coração, sabe? É uma viagem realmente muito incrível e eu quero voltar lá porque eu gosto bastante. É uma cidade tão linda e, assim, ah, gente, ainda no domingo, eu quase que ia esquecendo, a gente foi também na Rua Torta, que é um ponto turístico de gramado, a gente também foi na Rua Coberta, a gente foi passear um pouquinho ali no centro de gramado, na fonte do amor também, enfim, né, a gente passou por esses pontos turísticos também. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo, tchauzinho!